Eu tenho que deixar esse campo lindo e maravilhoso pra quando meu amor chegar Vou fazer uns bancos também pra poder colocar aqui, a galera ficar aqui conversando Eu vou colocar a chavezinha na ponta do fio Por que essa gritaria toda? Qual é o motivo? Porque é real, a gente acha que não existe realmente E aí meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Que Deus abençoe a sua vida E aí garaninha, são os chicletinhos grude-grude da mamãe, agora eu tenho balão de água E esse é o meu chicletinho, é o meu grude-grude, é o meu anjinho da força Meus amores, com a permissão desse lindo, maravilhoso e gratidão a Deus por a gente acordar Ter a nossa saúde, pela nossa paz Nós estamos iniciando então aqui mais um vídeo e mais um lindo e belo dia Sem o meu amorzão, dono do meu coração Gente, é o segundo dia então, sem amor Enfim, então a gente tem que trabalhar pra ocupar a mente Porque a própria palavra de Deus, ela diz, né? Mente vazia, oficina do diabo Se você fica com a mente vazia, você fica pensando um monte de besteiras E eu com tanto trabalho pra fazer, eu tenho que deixar esse campo lindo e maravilhoso Pra quando o meu amor chegar, então eu não posso ficar pensando besteira Eu tenho que ocupar a minha mente e coisa pra ocupar a mente é o que eu mais tenho pra fazer Hoje eu vou dar uma geral aqui na sede, do lado de fora Ah, antes eu só quero corrigir algo Porque quando o amor saiu daqui, o certo estava dele ir pra Curitiba Mas eles passaram ali por Floripa e o amor ficou então lá em Floripa E aí ele pegou o ônibus nove e meia da manhã em Floripa E direto pra São Paulo Viu pessoal? Só corrigindo aqui porque ficou certo Dele passar lá em Curitiba, pegar o ônibus em Curitiba Mas passaram por Floripa e ele achou mais certo então Ir de Floripa pra São Paulo E chegou lá em São Paulo nove e poucos da noite Aí correu, pegou um Uber, era dez e alguma coisa Daí ele pegou um Uber, foi pro aeroporto Fez lá o teste que tem que fazer do Covid antes de você embarcar, né? Antes de você pegar o voo Fez o teste e graças a Deus deu negativo Não tinha Covid, não tinha nada Então é isso, a vida é que segue Então hoje ele embarcou às cinco e meia da manhã para o Panamá Vai chegar lá, são seis horas e poucas de viagem Vai chegar lá, não sei nem que horas que vai ser lá Mas aqui no Brasil vai ser umas dez e pouca da manhã Porque tem a diferença do fuso horário Mas, graças a Deus, a gente tá aqui pra dar forças Pra dar apoio pra ele Que ele precisar, ele sabe que ele pode sempre contar comigo Existe a saudade, existe a distância Mas também existe Deus pra confortar o nosso coração E o que eu puder fazer pelo amor da minha vida Com certeza ele vai ter forças, ele vai ter apoio aqui Independente da saudade E agora, vou mostrar pra vocês aqui, meus amores A vovozinha que hoje eu vou dar um rolezinho nela por aqui pelo camping Acho que já tem até uma carona Um caroneiro que vai querer ir também Meus amores, eu vou limpar aqui a sede O lado de fora, olha como é que tá sujo Como é que tá tudo bagunçado Porque a gente aproveitou bastante, né Que amor estava aqui Então a gente teve que trabalhar, adiantar, acelerar E agora a bagunça ficou aí só pra me arrumar e organizar E poder manter E é isso O dia está muito lindo Como sempre, é um paraíso Esse lugar é um paraíso É um verdadeiro encanto Ah! Mostrar pra vocês aqui, meus amores A minha, a minha não, a nossa, né Que é de todos vocês também Quando vier aqui no camping A nossa, como é que chama? As pimentas, meus amores Deixa eu mostrar pra vocês as pimentas Como é que elas estão Olha os pezinhos já aí, ó Olha, meus amores Os pezinhos de pimenta Tá vendo só como estão crescendo Aqui tá nascendo mais um Olha só Tá cheio de pimentinha já Olha pra esse lado aqui, pessoal Como é que tá cheio de pimentinha Tudo nascendo, olha, tudo brotando Aqui também Aqui desse lado também tem Isso tá mais com cara de mato Parece pimentinha até É, eu acho que deve ser pimenta Vamos esperar Esperar Crescer pra gente ver o que é E bora Ó, aqui também tem Olha só Aqui também desse lado tem, ó Nascendo ali É isso, meus amores Tem pimenta malagueta Dedo de moça Tem pimentinha de cheiro Tem uma outra pimentinha também Que eu não sei o nome dela Como é Vai crescer Vai dar pimenta E vai ter pimenta pra vocês comerem Aqui no camping também E vai ter pimenta E vai ter pimenta E vai ter pimenta E vai ter pimenta Olha só como é que ficou aqui a parte externa Da sede Eu coloquei aqui A mesinha que tava ali Eu coloquei aqui Depois eu vou pegar o serrote Eu vou comprar inclusive um serrote novo Lá embaixo Porque esse aqui tá meio cego E o amorzão Fofinho, lindo Não quer que eu use a serradeira E nem a motosserra Então Eu vou comprar um serrote novo Porque o daqui tá bem ceguinho Vou cortar essas tábuas aqui Bonitinho aqui, ó Tá vendo? Tá tudo despontado Vou deixar igual aqui Pra que nenhuma moto Tudo entre aqui Porque as vezes Vai ficar aqui Porque a coitadinha também já é bem velhinha Merece o nosso respeito Merece então ficar num cantinho protegido Eu vou lavar ela, limpar Vou colocar ela aqui nesse cantinho aqui É... Vou dar umas voltinhas com ela aqui pelo camp Umas voltinhas com o Grud Né, Grud? Uhum Pra sempre tá ligando ela Funcionando ela Então aí eu entro por lá E saio por aqui Né? Com ela Mas ela já vai ficar sempre aqui nesse cantinho Pra quando vocês virem aqui É... Vocês poderem então tirar a foto aí com ela Gente, mas diga a verdade Foi quase três horas Lavando, esfregando, limpando Mas ficou tudo tão limpinho Tudo tão arrumadinho Pena que aqui dentro da sede Eu não posso jogar água Eu não posso lavar, pessoal Porque olha Como ia ficar bonito Se eu pudesse lavar também aqui Eu ainda hoje Antes de varrer aqui Eu joguei um pouquinho de água Assim com a mão Né? Longe da madeira ali dos cantos Pra não molhar Pra não estragar Aí eu varri Pra poder tirar a poeira Ah, mas é isso, pessoal A gente não pode lavar aqui dentro Mas tudo bem Olha como é que tá tudo bem arrumadinho Bem organizado Então agora Fazer o almoço Descer lá no centro Pra poder comprar algumas coisas Né? Pois é E a vida é que segue Vamos fazer o almoço Porque eu tô com fome Eu também Limpar aquilo dali deu fome Ficou com fome? Pois é Então vamos lá fazer a nossa comida Meus amores Mostrar pra vocês As compras Que eu fui fazer Lá no centro Olha só Ai, gente Sabe pra que que é isso daqui? Isso daqui É um kit de pintura É... Esse kitzinho aqui Eu tenho ali Guardadinho Tinta De pintar chão E eu vou pintar o chão Acho que o primeiro chão Que eu vou pintar Vai ser essa parte de fora Aqui A área Olha só Como tá tão limpinho Ai, gente Tá muito lindo isso daqui Tá tão limpinho Que vocês não tem noção Vendo assim pessoalmente Como que tá tão limpinho Tão branquinho Então esse kitzinho aqui É pra mim poder pintar Aqui o chão Da sede Essa tinta aqui Que eu comprei Tinta Alto brilho Porque eu vou pintar O fusquinha É... Ainda essa semana Eu vou ver se eu Eu tenho que lixar Aquele fusca todo E aí eu vou pintar ele Com essa tinta aqui Então eu já comprei A tinta Pra poder pintar E arrumar Deixar o fusquinha Bem arrumadinho Comprei um serrote novo Olha só Eu paguei 52 reais Nesse serrote aqui Quanto é um serrote aí hein pessoal Na tua cidade Deixa aí nos teus comentários A cidade que você mora E me fala aí Quanto é um serrote Esse aqui ó É 22 22 barra 7 dentes É por 7 polegadas Né 22 por... Como é o negócio aqui? Meu Deus do céu Eu não entendo muito disso não Pessoal Corte rápido 22 barra 7 dentes Por polegadas Dentes temperados Aço 65 milímetros 1 milímetro Ah não sei isso aqui não É isso aqui Acho que é a referência Olha só Então eu comprei Esse serrote novo Daqui a pouco Eu já vou estrear ele Eu já vou cortar Essas partes aqui Da madeira Olha só Perigoso Alguma criança vir Bater aqui a cabecinha Bater o olho E aí já viu né pessoal A gente tem que tomar cuidado Então eu vou cortar Daqui a pouquinho Vou pregar E deixar essa mesinha Bonitinha Comprei uma até Uma... Que que é isso aqui mesmo? Isso aqui é uma chave teste Pra mim não levar choque Então eu comprei Essa chave Porque daí eu sei Qual é o fio que passa a energia E qual o fio que não passa Vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Comprei esse pincelzinho aqui Porque eu vou fazer Uma plaquinha Por exemplo Eu tive que descer Lá no centro Então o campo Ficou aqui fechado Então eu vou fazer Uma plaquinha Pra dizer assim Meus amores Fui ao centro E volto já Por favor Me esperem Acho que vai ficar legal Assim né E a outra Daí eu vou colocar Vai ser uma plaquinha Assim Vou tentar viu pessoal Fazer uma plaquinha Assim com um V Aí De cabeça pra baixo né Daí Vou deixar esse Dizer na frente E o outro Eu vou dizer Seja bem vindo Daí quando eu tiver Aqui no campo E vai tá a plaquinha lá Seja bem vindo Quando eu sair Eu só viro a plaquinha A pessoa já vai saber Que eu fui na rua E eu volto já Então eu comprei Esse pincelzinho Pra mim poder fazer Essa plaquinha Que é da chave teste Comprei esses preguinhos Aqui ó Doze por doze Porque eu vou fazer Umas casinhas De passarinho Pra poder a gente pendurar Que nem a gente fez ali Tá vendo ali Uma casinha penduradinha Ali pros passarinhos Fazer Os seus ninhos Fazer as suas casas Então Vou fazer umas casinhas É Eu comprei Essas capinhas aqui Pra colocar Bem aqui ó Vou colocar aqui também Ó Como tá feio Esse negócio Vai ficar mais bonitinho Né pessoal E comprei Também aqui Essa tomada aqui Que é um interruptor E a tomada A ideia É eu colocar Uma dessa daqui Aqui Aqui ó Nesses fios aqui É onde passa O fio que vai ligar As arandelas 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 Lá fora E Então Eu vou ligar ali Ali é o interruptor E a tomada Então eu vou ligar ali Essa tomada ali Como eu ainda não sei Né pessoal Mas eu vou descobrir Vou fazer Eu não desisto Não desisto Jamais Desistir não é Uma opção Então a gente tem Que aprender A fazer de tudo Né mulher também É capaz Quem disse que Mulher não é capaz Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Como é essa chave Teste pessoal Olha só Mostrar aqui pra vocês Pra você que não conhece É muito legal ó Eu vou colocar A chavezinha Na ponta do fio E vou colocar O dedo aqui ó Colocando o dedo aqui Se acender A luzinha Tá passando energia Se não acende Não passa energia Quer ver ó Eu vou encostar Agora eu vou colocar o dedo Ó Tá vendo que acendeu a luz Deixa eu encostar direitinho aqui ó Acendeu a luzinha Tá vendo Então aqui É um Fio de energia Passa energia Aqui Aqui é um positivo Deixa eu ver se tem algum negativo Aqui pra me mostrar Pra vocês Deixa eu colocar aqui Na ponta Ai tô tremendo Ó pessoal Não é medo de levar choque não Viu Porque eu sou canhota E eu tô fazendo o negócio Com a mão direita Ó Não tá acendendo Tá vendo ó Então aqui é um negativo Esse fio aqui Tá vendo Tô encostando aqui E aqui é um negativo Deixa eu ver Isso aqui Eu já fiz o teste Ó Passa E deixa eu ver Esse preto aqui Ó O preto passa Tá vendo só O preto passa Então também aqui É positivo E assim eu vou saber Onde ligar certinho E qual que eu levo choque E qual que eu não levo Aqui é o negativo Isso não acende De jeito nenhum Tá vendo ó Não fica acesa A luzinha Muito bom você mulher Ter uma dessa daqui em casa Muito legal mesmo Você pode até Colocar na tomada Assim Eu não vou colocar Porque Eu lavei ali fora E molhou toda a minha bota Molhou minha meia A minha meia Acho que minha bota tá furata Eu não sei mais Molhou tudo Encharcou tudo De água Então eu não vou colocar ali Porque eu tô com medo De levar choque De enfiar ali Isso aqui no buraquinho Sabe pessoal Mas até no buraquinho Você pode enfiar Pra você saber Onde é que tá passando energia Onde é que não passa E assim meus amores Trabalho é o que não falta Eu tenho bastante trabalho Graças a Deus Gratidão a Deus Sempre por todo o trabalho Que a gente tem Né Grud? Pois é Ainda tenho o trabalho De cuidar do meu filhão Do meu chiclete Meus amores É amor Graças a Deus Meu amorzão Nosso fofinho Lindo Chegou no Panamá Graças a Deus Chegou Foi tudo bem Na viagem Tá na casa da prima Lá já editando vídeos Pra colocar aí No canal dele Não foi ainda Lá ver a moto A outra guerreira Né Eu falei pra ele Olha um bom soldado Nunca deixo um companheiro Uma companheira Para trás E você voltou Pra resgatar lá Sua companheira De viagem Então ele tá editando vídeos Lá não foi ainda ver Porque onde está a moto Tá a uns 80km Lá da cidade Porque a moto Tá em uma outra cidade Lá Provavelmente amanhã Depois ele já vai lá Pra ver como é que tá A situação da moto E é isso pessoal Que Jesus Cristo abençoe Vamos trabalhar Né Jo Porque ainda tá claro Olha só Ainda tá claro Ainda dá pra fazer Alguma coisa Né isso O que você vai fazer agora Brincar Então vai brincar E eu vou trabalhar Meus amores Que emoção Meu Deus Como é bom a gente saber Que a gente é capaz De qualquer coisa Tudo é possível Ao que crer E olha só Gente Eu serrei Meu serrote novo Gente É muito bom Serrar com serrote Pense Ficou um pouquinho torto Mas É a tábua Que está torta Não sou eu Que serrei torto Viu E olha só Como é que ficou Bati os pregos Ficou bem legal A minha mesinha De trabalho Que eu vou colocar ali As coisas também Que eu lavo roupa Eu vou deixar aqui Tudo arrumadinho Nossa pessoal É tão bom saber Que você é capaz De fazer aquilo Que você quer E você não pode Se sentir incapaz De nada Eu vou aproveitar Mostrar uma galera Que eu tô ouvindo Que chegou aqui no campo E tá gritando E gritando E que tanta felicidade É essa E aí Meus amores Olá Tudo bem Tudo bem Vem de onde? Do Barujá Do Itoró de São Paulo O que que tá gostando? Por que essa gritaria toda? Qual é o motivo? Porque é real A gente acha que não existe Realmente existe É real e existe? É real e existe Muito bacana Então me dizem A primeira impressão Qual foi? Maravilhosa Lindo Espetacular Olhando pelo interesse Não dá pra ter a dimensão Do quanto é bonito Do quão grande é aqui De quanto maravilhoso é É verdade Primeiramente então Seja bem-vindos Muito obrigada Pelo carinho A gente que agradece Vamos receber Meu amor Fofio Lindo Pena que você não está Amorzão Quase que eu pego ele aqui Caramba Faltou um pouco Faltou um pouco E olha só Mas não tem problema Essa alegria contagiante Aqui eu tenho certeza Que você ia gostar Amor de saber O carinho que as pessoas Têm por você Tá vendo que você é incrível É isso aí É verdade Ela não mexe não A sua bola É verdade não É verdade Ele é incrível Ele é o cara E olha só As obras de arte Que ele fez É ou não é incrível O meu fofinho lindo A gente para Às vezes assistir E fala assim Meu Da onde ele tira Essas ideias Da onde ele consegue Trazer isso Essa inspiração Verdade Acho que é a inteligência Acima de tudo De onde que ele tirou Ele é muito criativo Nossa A criatividade dele De onde que ele tirou isso Só não vai chorar Viu É chorando É chorando De onde que ele tirou isso Ai ai Mas muito bom receber vocês Receba aqui o meu abraço O abraço da galera Aqui Dos meus seguidores E é isso pessoal É com essa alegria Contagiante Que nós vamos Encerrando aqui O nosso vídeo de hoje Vem até Carla Carla e Fernando Eles que vão dormir Lá duas noites No quarto de casal Gente Arrumei tudo Com muito amor e carinho Para vocês Eu imagino E nós vamos E nós vamos Encerrando por aqui Então o vídeo de hoje A todos vocês Muito obrigada Pelo carinho Da sua audiência Esse é o meu Segundo dia Sem o amor Da minha vida Novamente Você tem que se acostumar Porque vira e mexe Ele vai Pois é É o segundo dia Eu mostrei para vocês Tudo o que eu fiz No dia de hoje Já recebendo aqui Então no finalzinho Deus me presenteando Aqui com essas belas companhias Amém Gratidão Deus E não se esqueçam Meus amores Onde vocês estiverem Que Deus abençoe A sua vida E não existe sorte Existe Deus Existe Deus É isso aí Tchau Grude E aí Meus amores Como é que vocês estão Tudo bem Tudo certinho com vocês Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês E aí galerinha Eu sou o chicletinho Grude-grude da mamãe E agora tenho um balão de água Esse é o meu chicletinho O meu grude-grude É o meu anjinho da força Meus amores E agora Inicia mais um vídeo aqui Com a permissão Desse lindo e maravilhoso Deus E o segundo dia Sem a vida Amorzão Meus amores Só fazer uma correção Amorzão Ontem Eles foram pra Eles foram Não passaram em Curitiba Quer dizer Amor ficou em Florianópolis E em Florianópolis Amorzão pegou Então o avião Pera que eu tenho que gravar De novo